Né Elisa, volto com você. Pra já, queremos e muito, muita saúde para os brasileiros. Obrigada, Adriana, tá radiante com essa cor, maravilhosa, hein, trabalhando nesse sabadão. E aqui do estúdio da CNN, a mim, o que resta é dizer assim, obrigada por estar com a gente aqui na CNN Brasil. O Live CNN fica por aqui, obrigada pela companhia de sempre. Amanhã, nove e meia da manhã, tô na área, Domingão, de novo. Agora você fica com CNN Business, logo depois com Entre Mundos e projeto Upload aqui na CNN, você por dentro de tudo. Valeu, equipe, valeu, pessoal do Switcher. Bora almoçar.